Música Pelo menos 5 entidades representativas de advogados e juízes já fizeram críticas ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Joaquim Barbosa. Há dois dias o ministro apontou a existência de promiscuidade entre advogados e juízes. Joaquim Barbosa fez a declaração quando presidia uma sessão do CNJ, em que foi determinada a aposentadoria compulsória de um juiz do Piauí, acusado de favorecer advogados em sentenças. Esse colúio entre juiz e advogado é o que há de mais permissão. Mas não houve colúio, presidente? Não, se não quiser que nesse caso tenha havido não. Mas tem, sim. Eu sei que tem. Nós sabemos, né? Decisões graciosas. Tem. Liberações de descendentes absolutamente fora das regras. Logo após a declaração, entidades representativas de advogados e juízes passaram a criticar o presidente do Supremo. O argumento principal é que Joaquim Barbosa generalizou. A Ordem dos Advogados do Brasil informou que um conselheiro está analisando o caso e depois que ele apresentar o relatório vai decidir que atitude tomar. A OAB se reuniu em Brasília com representantes da AJUF, Associação dos Juízes Federais, e da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil. O presidente da AJUF cobrou equilíbrio do presidente do STJ. O que nós desejamos é que haja prudência nas afirmações, porque a prudência, o recato, a serenidade, o equilíbrio, são pressupostos do exercício da magistratura e, por conseguinte, de todo, do presidente do Supremo, que é aquele representante maior do Poder Judiciário brasileiro. Eles reclamaram muito que ele teria generalizado, mas ele não generalizou? Ele citou um caso, Maricela, qual a sua opinião sobre isso? Generalizar é vulgarizar, é falar que é todo mundo. É, ele falou que é sabido que há casos, não diz todos os casos, né? Talvez ele tenha carregado um pouco nas tintas, porque ele é muito expressivo, assim, né? Então, isso magoou muita gente, tanto a classe da magistratura, tanto a classe da magistratura, como talvez, são palavras que não caberiam, evidentemente, para um presidente do Supremo e presidente do Conselho Nacional, mas disse o que... Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Eu não vou dizer que todo mundo sabe. Eu acho que o Joaquim Barbosa está mais em sintonia com a população, né? Que está indignada com a justiça, né? Porque o que a gente viu aqui desde o começo do jornal é... Vladimir. Não, eu acho que, até onde eu saiba, bem, esse é um dado completamente sabido por todos, né? Será que muita gente vestiu a carapuça e ficou ofendido? Pode ser também. Que existe uma relação meio sexuosa, entre certos advogados. A verdade sempre é revolucionária, né? A verdade sempre dói, a verdade sempre causa constrangimentos. E a reação, talvez, se não tivesse havido reação, tivesse passado batido, né? Mas a reação é que botou água quente na fervura. Hoje o que você ouvia, em todo lugar, é o seguinte, mas a gente ainda está ofendida. Eles fazem isso mesmo e tal. Quer dizer, é exatamente isso que você falou, pois expôs mais a situação. A Comissão da Verdade vai investigar casos de empresas perseguidas pela ditadura militar. A primeira será a companhia aérea Paner do Brasil. O Jornal da Cultura explica. Principal companhia aérea brasileira por mais de três décadas, a Paner era tão popular que até foi tema de sucesso do cantor Milton Nascimento. Em 1965, a companhia teve as licenças de voos caçadas e a falência decretada pelo regime militar. A alegação era de que a empresa estava em grave crise econômica, colocando a operação em risco. Mas meses antes, a aeronáutica havia comprovado a regularidade da companhia. Os donos da empresa apoiavam o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, um dos principais opositores da ditadura. Os herdeiros da Paner discutem até hoje na justiça sobre a responsabilidade da falência. Mesmo se o prejuízo for comprovado, a investigação da Comissão da Verdade não vai gerar responsabilização criminal de ninguém em respeito à lei da amnistia. A Comissão da Verdade funciona desde o ano passado para apurar violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura. Um dos principais avanços da comissão é a retificação de atestados de óbito, como no caso do jornalista Vladimir Herzog, então diretor de jornalismo da TV Cultura. Assassinado em 1975 dentro do DOI-COD em São Paulo, órgão de repressão da ditadura, o atestado tinha como causa oficial da morte asfixia mecânica por enforcamento, como se tivesse cometido suicídio dentro da cela. Somente na semana passada, a família de Vlado recebeu o novo atestado, que traz como causa da morte lesões e maus tratos sofridos durante interrogatório no DOI-COD. É interessante e é uma boa notícia como esses assuntos dos crimes da ditadura ganharam espaço agora para valer na mídia. De fato, o Brasil tem o direito de saber a verdade. A verdade não nos foi contada até hoje, porque ficou, por alguns setores da sociedade brasileira, eles se alimentam desse discurso de que, na verdade, a repressão foi uma repressão localizada contra certas pessoas que estariam tentando criar uma república comunista no Brasil. O caso da Panera é um caso muito emblemático, muito interessante, para mostrar como era uma política generalizada de destruição, seja de destruição econômica, seja de destruição física, de todos aqueles que apareciam como potencialmente contrários ao regime de exceção, um regime militar, um regime de ditadura, como foi instalado no Brasil em 1964. Então, acho que isso quebra um eixo central desse tipo de argumento, que é um argumento profundamente hipócrita. Um dos principais ativistas argentinos dos direitos humanos e Nobel da Paz se encontrou hoje com o Papa Francisco e voltou a negar o envolvimento do pontífice com atos de violência da ditadura. O Papa recebeu Adolfo Pérez Esquivel e a família dele na Biblioteca do Vaticano, em Roma. Os dois tiveram uma longa e descontraída conversa. Ao se despedirem, o pontífice presenteou o ativista argentino. Pérez Esquivel, que é arquiteto, escultor e ativista dos direitos humanos, defendeu Jorge Bergoglio. Negou cumplicidade do pontífice com o governo militar argentino dos anos 70 e 80 e afirmou, houve bispos cúmplices, mas Bergoglio não. O Papa Francisco nunca fez vistas grossas aos abusos cometidos na época. Adolfo Pérez Esquivel ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1980 pela defesa dos direitos humanos durante a ditadura argentina. E a comitiva da presidente Dilma Rousseff gastou R$ 325 mil entre hospedagem e aluguel de carros durante a viagem para ver a missa inaugural do Papa Francisco. Reportagem do jornal Folha de São Paulo fala do uso de 52 quartos de hotel. Em nota, a presidência da República não confirma esses números e nem informa a quantidade de integrantes da comitiva. A presidente Dilma Rousseff estava acompanhada dos ministros Helena Chagas, da Comunicação Social, Aloysio Mercadante, da Educação, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência e Antônio Patriota, Relações Exteriores. Segundo a presidência da República, para viabilizar a agenda oficial, a comitiva contou com o pessoal de segurança, saúde, tradução, comunicação, diplomatas, entre outros. Foram usados dois hotéis em Roma, o Westin Excélsior, um dos mais luxuosos da Europa, e o Parco de Príncipe. O jornal Estado de São Paulo cita que só no Westin Excélsior foram ocupados 25 quartos. A nota da presidência argumenta que a embaixada brasileira em Roma não foi utilizada porque a residência está desocupada e sem condições adequadas de uso, em razão da troca de embaixadores. Durante os três dias de viagem, Dilma teve apenas cinco horas de compromissos oficiais, incluindo as duas horas de missa celebrada pelo Papa Francisco na terça-feira. O Jornal da Cultura consultou especialistas em relações internacionais que disseram não haver limite para a comitiva ao exterior. Depende das áreas em negociação e do número de acordos a serem fechados. Outros países, também de maioria cristã, mandaram comitivas. O Jornal da Cultura compara. Uma das maiores comitivas foi a da presidente argentina, terra natal do Papa Francisco. Cristina Kirchner levou 140 pessoas. Dois integrantes, o presidente da Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, e o deputado Ricardo Alfonsim, viajaram por conta própria. A comitiva dos Estados Unidos foi representada pelo vice-presidente Joe Biden. Estavam com ele uma governadora e um reitor universitário. Não foi divulgado o número total de integrantes. Colômbia mandou a chanceler Maria Ângela Alguim e o ex-presidente César Gaviria. O presidente de Portugal, Cavaco Silva, viajou na companhia do ministro de negócios estrangeiros, Paulo Portas. Bom, Maristela, me explica. Só Sucupira, personagem do bem amado, teria mandado uma delegação maior do que a brasileira e a argentina. Quer dizer, a gente vê que quanto mais pobre é o país, maior é a sua comitiva. Quanto mais rico, mais discreto, menor a sua comitiva. Evidentemente que não há nenhum limite para a comitiva, a não ser o bom senso e as próprias condições do Estado. Então, o Estado não precisa ir com tanta gente assim. Isso é até uma afronta, a permanência no hotel mais caro de Roma. Então, 50 e tantos apartamentos, maior que a delegação brasileira, só a argentina. O governo tem que explicar por que essa gente toda estava lá. Ou seja, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ele foi fazer algum convênio, alguma coisa, tem que explicar por que estava lá. A gente tem que se acostumar a transparência, até porque diante dessa viagem, 300 e poucos mil reais foi pouco diante do hotel no qual eles ficaram, que é o hotel mais caro de Roma, um dos maiores da Europa, na esquina da Via Vêneto. Então, não é possível que todas essas pessoas tenham ido à custa do erário brasileiro, ou seja, que nós paguemos por uma viagem que durou, na verdade, oficialmente cinco horas, mas que ela teve um prolongamento de três dias. Então, realmente, nós perdemos qualquer noção de vergonha. Pois é. E aí eu fico pensando, se ontem nós demos aqui no jornal, tinha a presidente Dilma, de dois anos atrás, na catástrofe lá na região serrana, prometendo seis mil casas que não vieram. E aí você... é muito triste você ver esse tipo de governança, não é? Vladimir. Eu também acho difícil explicar. Mas falta essa explicação, eu acho que tem que ter uma explicação. Olha, a gente foi fazer turismo, a gente foi zelar pela boa educação da comitiva, no caso do ministro da educação, foi lá cuidar dos bons modos, não sei, alguma coisa. Mas eles teve uma delegação enorme que foi para a Rússia também, que foi uma fortuna, aquela, bom, foram fazer negócios, a desenvolver mercados, então, bom. É, mas fazer negócio no Vaticano já é muito triste. Já é difícil e levar o ministro da educação também, me parece bastante estranho. Merece uma explicação e se essa explicação não vier, nas urnas, nas próximas eleições, nós podemos, nós justificarmos, então, o nosso descontentamento, né? A seguir, clérigo muçulmano ligado a Bachar Assad morre e ataque na Síria. E veja também, justiça aprende bens e cobra de caminhos cachoeira devolução de 100 milhões de reais.